A gente vai estar falando aqui da disciplina de design de níveis. É uma disciplina que ela é intermediária, ela não é uma disciplina inicial, ela tem pré-requisitos. E a gente faz uma abordagem bem prática na parte de ensino, uma disciplina que a gente faz voltada para projetos. A gente pega um projetinho e a gente vai desenvolvendo ao longo do semestre e encaixando os conceitos teóricos de design de níveis ao longo da disciplina. Em termos de atividades, a gente faz tudo prática, não tem provinha escrita na disciplina. Então a gente faz atividades com medalha de jogos. A gente tenta exercitar dois tipos de habilidades diferentes. Atividade de execução prática, deles fazerem junto e aprendendo as ferramentas, os motores e também de análise, que é uma coisa muito importante. Às vezes você joga, mas você só joga por diversão. Nesse caso eu tento quebrar isso nos alunos, então a gente vai jogar analisando o que está acontecendo. A gente não trabalha nessa disciplina com criação de imagens, criação de modelos, nem de música. A gente pega pronto. E a gente foca no projeto do jogo e na implementação, parte de programação. Música Música